Você conhece o Beach Tênis? Conhece não? É a prática do tênis em areia, né? Atletas de Governador Valadares e outras cidades da região abraçaram a modalidade e nesse fim de semana participaram do primeiro torneio da prática esportiva. Nossa equipe conferiu o balanço aí. Se Minas não tem mar, vamos para o complexo de quadras de areia praticar o Beach Tênis, a quinta modalidade esportiva no Brasil que mais atrai participantes. O esporte de areia hoje é o que mais cresce no Brasil. O esporte de areia. Então é muito importante estar nesse meio, é muito bom. Há pouco mais de um ano, quando a Lua teve a primeira experiência com o esporte o condicionamento físico da empresária mudou para melhor. O condicionamento físico muda muito. É bom psicológico também, inclusive, para a mente. Mudou um aspecto total, assim, da vida. A gente tenta dar um jeitinho na correria do dia a dia porque é viciante. Você começa a fazer e você não quer parar. Então a gente dá um jeito da rotina. É bom porque você sai um pouco da rotina e vem descansar a mente aqui. Em Governador Valadares, aproximadamente 140 atletas participam do Beach Tênis. A modalidade pode ser disputada em duplas ou um contra o oponente, em jogos de 15, 30 e 40. Cadu viaja o Brasil com a missão de divulgar o esporte. O jogo Beach Tênis já tem uns três anos e meio. Comecei a jogar lá em Santa Catarina, porque na praia o Beach Tênis apareceu mais rápido. E agora ele vem crescendo cada vez mais, né? Aparece em arenas, em cidades que não são litorâneas. E eu participo de torneios há muito tempo e aí sempre que você vai participando, você vai sendo ranqueado. E isso facilita você entrar, por exemplo, como cabeça de chave num grupo, para você poder ter mais chance de passar de fase. E aí, a todo instante que tem torneio, eu não pego a oportunidade de participar. Semana que vem mesmo, eu estou indo lá para Santa Catarina, participar de dois torneios grandes, que são torneios da Federação Internacional de Tênis, nos próximos dois finais de semana. 40 atletas e 33 duplas disputam o primeiro torneio de Beach Tênis em Governador Valadares. Minas não tem má, lógico, a gente já sabe. Mas tem a areia da praia, também a bola e a raquete. Em média, o atleta iniciante investe nas roupas leves, óculos, boné e a raquete. Depois, é procurar uma arena com esta areia clara e fininha lá da praia. Fora, menino! Joga muito! Constância, vontade e pessoas, né? Não é muito difícil. É fácil se encontrar duas, três pessoas para jogar Beach Tênis. Esse que é o mais legal. Quando trouxeram Beach Tênis, o professor chamou para fazer uma aula experimental, porque até então não tinha que ir em Valadares. E fez e foi um caminho sem volta. O grande boom do Beach Tênis é no Brasil. Tem praia o ano inteiro. O ano inteiro tem praia. Isso aí. A senhora não tem praia em Valadares, né? Valeu, Tomás! Tomás está aí plugado no esporte, né, Tomás? Tamo junto. Valeu demais.